Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer sim, tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas Mas pra mim ainda é pouco, quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando e caminhando em céus Como eles te chamam? Ah, pés As barbatanas não ajudam não Pernas são feitas pra andar, dançar e pra passear pela Como eles te chamam? O poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo O que eu daria pela magia de ser humana Eu pagaria por um só dia poder viver Com aquela gente e conviver e ficar fora destas águas Eu desejo, eu almejo esse prazer Eu quero saber o que sabem lá Fazer perguntas e ouvir respostas O que é o fogo, o que é queimar, lá eu vou ver Quero saber, quero morar Naquele mundo cheio de ar Quero viver Não quero ser Mais deste mar Não quero ser